Música Observando cada movimento no meu todo jogo de apaixonados Apenas navegando por este oceano e descobrindo que o amor não é nenhuma vergonha tenebrosa Virando em cada curva para dentro de algum tempo e espaços secretos Observando em câmera lenta enquanto você se vira e diz Me tira o fôlego Me tira o fôlego Observando eu continuo à espera ainda antecipando o amor Nunca hesitando também por causa de palavras do destino Virando em cada curva para dentro de algum lugar secreto para chorar Observando em câmera lenta enquanto você se vira e diz Meu amor Me tira o fôlego Através do vidro do relógio eu te vi E a tempo você escapuliu, fugiu Quando estou quase arrasado eu te chamo E viro para ouvir você dizer Só por hoje Estou pegando fogo Me tira o fôlego 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri